Boa noite, eu sou a Mara, de Coral Tia Mariana, como a gente não poderia, não teria como, porque foram muitas pessoas que colaboraram conosco, colocou o nome de todos, então eu pessoalmente, em nome de todo o coral, agradeço a todas as pessoas que colaboraram conosco, especialmente, principalmente, cada um dos pintores, cada um dos artistas, a nossa gratidão imensa por esse trabalho, por terem aderido a nossa proposta, e essa noite não é só uma noite de apresentação musical, nós vamos estar doando vibrações, vibrações de paz, de amor, vibrações de cura, então que no momento da apresentação, todos nós possamos interiorizar a nossa mente, lembrar daquelas pessoas que necessitam dessa energia, que a gente interessa a elas dessa energia, porque cada música vale para uma palestra, para fazer a apresentação da noite, durante todo o evento, nós vamos ter um apresentador, e eu convido o Jolinho Armandes. Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Eu nunca vi tanta gente bonita, viu? Puxa Deus É gente bonita aí, é gente bonita aqui Tirando eu, parece que está tudo certo Olha, alegria imensa realmente estar aqui Com todos vocês Agradecidos, né, para Deus acima de tu Por essa oportunidade Agradeço a Mara, a confiança A nós aí empenhada, né Para que possa apresentar esse belíssimo trabalho E a todos, né, que estão aqui O nosso obrigado E espero que vocês gostem dessa noite Agradecemos então primeiramente a Deus Pela vida e pela oportunidade De entregarmos este trabalho tão maravilhoso A UZ, em termos de Pau Franca Pela oportunidade do trabalho A Fundação Espírita Judas Iscariotes A Fundação Educandário Pestalose Ao I de Franca, Bife Espazio Ateliê Sandra Freitas Ateliê Mosaico Marisa Borges Ateliê Cris Arte 3 J.S. Car Casa do Construtor Graf Impress Tunicar Autopeças Mudanças de Franca Na pessoa da Lisete E ao nosso patrocinador Grupo Urgel Mix A todos A nossa gratidão O nosso muito obrigado Olha, agradecemos a todos os nossos amigos E que bom entrar aqui E ver tanta gente boa, né Tantos amigos Que nós reencontramos Faz tanto tempo que nós não vemos, né E chega aqui Um abraço caloroso Isso nos alegra muito a nossa alma Agradecemos a todos os artistas Que aderiram a esta parceria Seja na pintura Na música No palco Gratidão imensa Por doar Sua arte O seu tempo O seu trabalho Para todos nós E mais do que nunca, né Agradecidos Que tudo isso Que nós estamos fazendo aqui É para o nosso Mestre Cristo Jesus Nosso Pai De amor e bondade E dizendo a todos vocês Que toda a renda Está orida aqui Nesse evento Na compra do ingresso Vocês estão adquirindo Em um CD Tá certo E toda a renda Será destinada A nossa Tia Nina, né A entidade lá da Tia Nina Que vai estar recebendo E também Com a venda dos quadros Que vocês tiveram oportunidade De ver São lindos, gente E nós estamos parcelando também Não adianta Vem dar essa desculpa Que não tem Olha, esqueci O cheque Não faz cartão de crédito E se você tiver condição De pagar nessa Nós parcelamos Para a próxima encarnação Não tem problema nenhum Tá bom? Bom Olha, aos nossos familiares O nosso obrigado Tá certo? Pela paciência E pelo amor E a nossa regente Rosana Janaína de Oliveira Gente, uma salva de palco Para essa menina Que ela merece Olha Dez anos Nessa luta Desse trabalho Empenhando Eu não tenho paciência Paciência Olha, aos nossos obrigados Por tudo Paciente Profissionalismo Ao extremo Muito bem Ao João Ribeiro Nosso produtor Pela dedicação Também Pela paciência Perseverança E com mais E com mais um trabalho Tá certo? A Cia 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 Lemarte Companhia Leopoldo Machado De arte espírita No Rio de Janeiro Na pessoa De Cláudio Cardoso Gente Uma Ótima noite A todos E dando então Seguimento Ao 43º Desde Kardec Nós vamos dar início Então a nossa noite Artística Tá certo? Com o lançamento Então o segundo CD Coral Tia Nina CD Vinde A Luz E para que a gente Possa dar início Nas nossas Apresentações Nós vamos convidar Então que já está aqui A Rosana Tá certo? Janaína de Oliveira O coral Tia Nina Palmas para o coral Tia Nina Gente, que bonito demais Não é? Olha só Que pintura Meu Deus do céu Então vamos pra Acho que é o cabelo branco Não dá? E nós convidamos também O grupo Toque de Luz Tá bom? Que vai Integrar aí O nosso trabalho Aplausos 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 E vocês não sabem A maior Nós importamos De Santos O César Dut Que vai fazer Para nós A prece Neste ano Tá certo? Então eu convido O César Nosso amigo Que eu vou conferir Para nós E a prece Tá bom? Boa noite pessoal Amigos Amigos não Irmãos de Franca É muito bom Viver E abraçar vocês Tá sendo uma noite Inesperada E muito feliz Pra mim Então eu convido A todos Pra que a gente possa Unir os nossos pensamentos Quem conviveu Com a Tia Nina Sabe que em dia De festa Ela sempre falava Ou a Dona Sônia Falava por ela Que ela gostava De três coisas De criança Flores E música É através Da música Que eu conheci Os amigos de Franca E é através Da música Que a gente toca As almas Quando a razão Já não é suficiente Então Vamos unir Os nossos pensamentos Numa só vibração Como se fosse Um acorde De notas Harmônicas E nos dirigirmos Muito obrigado Muito obrigado Pela oportunidade De estarmos aqui Todos uns De unirmos Nos nossos corações Nos nossos pensamentos A nossa alma Nesse momento de breve Nesse momento Nesse momento de amizade Essa casa Essa casa Essa cidade O nosso país É a criança Perdoai Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Caímos em tentação Mas levai-nos No mal Que assim seja Muito obrigado Parabéns Coral Tia Nina Vocês estão lindas Mesmo Lindos e lindas Bom trabalho E bom espetáculo Pessoal Confesso a vocês Que hoje eu peguei Um pedacinho Que sai à tarde Tá fantástico Lindo Tá demais Serão apresentadas Aqui sete músicas Acompanhadas De poesias E algumas Atividades artísticas Tá bom E todas as músicas Todas Foram arranjadas Pela nossa Regente Pela Ozan Ok Vamos lá Primeira música Então Amigo Letra e música Mara Sintra Prado E Mar Morero Alvarino Ah Os amigos Que presente Que benção Deus nos dá Em forma de gente São parte De nossos seres São nossos mestres São companheiros De jornada O amigo Nos levanta Em cada queda Um bom espetáculo Para todos vocês Obrigado 우리 Máu 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 Amém. 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 Por você, amigo, amigo, amigo Muito bem Deus, letra e música, Mara Cintra Prado Obrigado, Senhor, pelas constelações Pela chuva que cai, pelo sol, pelo ar Obrigado, Senhor, pelas águas infindas Pelas noites sublinhas, pela luz do ar Obrigado, Senhor, pelos olhos de ver Pelo amor para sentir Pelo dom de cantar Glaucio Cardoso Apresentação artística Larissa de Moraes Borges e Vanessa Barbosa Senhor Deus És a causa primeira de todas as coisas Senhor Deus A vontade de cuidar Com todos os céus Que nós devemos Amor a uníveis Víveis por nós E a chuva é a chance E as espelhas Para iluminar A noite das mudras da terra Tu criaste um sol E a minha se ilumina E a chuva que cai lá de cima Faz tudo mudar Tu criaste as aves Tu criaste as cores E sei que minha vida também É obra de Tuas mãos Ó bom Pai de amor Sei que cuidas de mim Me envolva e protege Mesmo que esqueça de Ti Como brisa suave Tua presença me acalma És música leve Vibrando os acordes da alma Tu criaste as aves Tu criaste as cores E sei que minha vida também É obra de Tuas mãos Ó bom Pai de amor Sei que cuidas de mim Me envolva e protege Mesmo que esqueça de Ti Como brisa suave Tua presença me acalma És música leve Vibrando os acordes da alma Vibrando os acordes da alma Como brisa suave Tua presença me acalma És música leve Vibrando os acordes da alma Atenção me acalma Atenção me acalma Com a mal Está bom demais, clima, não sei se vocês sentem e percebem Imagina a Dona Lina, o que ela está sentindo, recebendo todas essas vibrações De carinho, de amor, de energia boa De vocês, dessas músicas da arte A sombra do abacateiro Letra e música César Tuch Sobe as copas do velho abacateiro Tantos corações bebiam as palavras Da boca daquele chico tão menino Vinha gente de longe e de perto Crianças, adultos e velhos Buscando achar o outro certo Ninguém saia do mesmo jeito Pois a mensagem do amigo fazia mudança caro peito Ele dizia ser só um cisco E pregava as aves do céu Como já fazia outro Francisco Tem gente que acha que é medo A história de simplicidade De quem ligou a terra ao infinito Glaucio Cardoso Apresentação artística Precocidade linda Não tem muito tempo Apresentação artística E aí Vamos lá. 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 Todos abençoados Aparecem estrelas calentes Sempre a iluminou Que leveza, hein? Eu fiquei imaginando eu fazendo esses passos Mas assim, olha que delícia, né? Eu vou só dizer uma coisa pra vocês Passa muito rápido Tudo que é bom é rápido, né? Puxa vida Mas isso é uma noite pra ficar marcado em nossos corações A Dona Nina E a tantos espíritos que estão em busca Da arte Do amor Da plenitude realmente De amar o próximo Tema do CD Vinde a luz Letra e música Sarai Lacerda De onde chega essa voz Que me faz levantar Quando tudo parece perdido Que sopro traz o ânimo Que me herde Das quedas que eu mesmo fiz Esse sentimento de presença Essa certeza de Nunca estar só Essa ideia tão minha Mas que não me pertence A de ver alguém Que não vejo Mas cujo amor me invade E que nos momentos tormentosos Me sussurra o coração Não temas Estou aqui Essa voz que sempre me conduz Que me desperta e sustenta Me herde e me ampara Me convida Vinde a luz Glaucio Cardoso Apresentação artística Ana Júlia Letícia Ana Carolina Alunas da professora Driel Silva de Freitas Noves Da ginástica rítmica Da Prefeitura Municipal de Franca O Senhor está presente em Tua vida Ele quer Te revestir de esperança Lança fora todo o mal Que Te aprisiona E nas trevas libertar Teus pensamentos O Senhor é minha voz e compassivo Os Teus erros não Te abandonarão Adevão O Senhor é minha voz e compassivo Chegando a Ti Capul betterarão Um caminho certo E um euterão producers Vinde a luz Sai-onessas turminas Vinde a luz É Jesus location Vinde a mão Goza e coragem, não desistas da jornada Minha bênção do Senhor te alcançará O Senhor caminhará sempre ao meu lado Em momento algum te abandonará Ele sabe do meu branco, do meu coração Se caíres, Ele te levantará O Senhor é piedoso e compassivo Seus erros não te abandonará O Senhor, o curador, oportunidades chegarão a Ti No caminho do céu, por Ti, vamos ligar Vinde a luz, saia nessa escuridão Vinde a luz, é Jesus que esprende a mão Goza e coragem, não desistas da jornada Vinde a luz, é Jesus que esprende a mão Goza e coragem, não desistas da jornada E a bênção do Senhor te alcançará E a bênção do Senhor te alcançará Goza e coragem, não desistas da jornada Aflitos, ansiosos, medo, angústia E nós precisamos apresentar Esse evangelho para o Cristo Para muitas almas necessitadas E quando a gente tem o Cristo Eu acho que nós não vamos ficar sem problemas Não vai nos isentar dos problemas Mas eu tenho certeza que nós vamos ter Ferramentas e estrutura Para enfrentar com coragem E sermos destinos Ciclos da vida Letra e música Mara, cintra, praga Vai o sol Vem a lua Tudo passa, tudo muda Vem o dia Surge a aurora Recomeço sempre inédito Retorno do que nunca foi Retorno do que nunca foi Momento de despertar Para a tarefa de sempre Caiatar A tarde surge a noite Estrelas que já se foram Lembrando da real eternidade Tempo de repouso Tempo de pensar no já feito Vem o sol Vai a lua De novo E de novo A nos contar Que tudo era uma vez Gláucio Cardoso A nos contar Vem o sol 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 Oh, 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 oh. Quando o amor é ser, vem descontando, lariando nossa terra. A passarada é que nem te vem dizer Que está chegando a quinta-feira Os dias vão passando a terra Falta bem de fim, com passando o coração Não vou fazer distrair, está o homem Que nem percebe a chegada do verão E soltamos os projetos de semente Chamando amanhã Vamos, espera que toda a gente ainda é tempo A colheita acontece no outono E quando o inverno começar A festa, a vida, a amor e a amor A vida é um ciclo, tudo vai recomeçar E a primavera vai trazer outro jardim A vida é um ciclo, tudo vai recomeçar E a primavera vai trazer outro jardim São ciclos as estações do ano São ciclos as pazes do ar A vida é um ciclo, tudo vai recomeçar Deus é um ciclo, tudo vai recomeçar Deus é Pai, não nos deixa transformar A vida é um ciclo, tudo vai recomeçar Deus é Pai, não nos deixa transformar Pessoal, só lembrando a todos vocês Que tem alguns CDs do Coral Tia Nina Está na venda, está na entrada A preço de 10 reais E tudo isso vai à renda para a Tia Nina Toda a renda aqui dos quadros vendidos Agradecemos muito a todos que doaram Fizeram as suas ações, os quadros Toda a renda será revertida A Dona Nina, muito merecida A todas aquelas crianças Gratidão imensa ao Coral Tia Nina E a todos que participaram Gente, chegando ao fim Brincadeira Gostaria de ficar a noite inteira Nesse banquete espiritual A outra borda do mar Letra de Aluísio Elias Música Júlio Corrade Helder Rocha Terra à vista Grito que ecoa pelos ares Anunciando que a jornada Está apenas começando O homem ao mar Se lança Com o olhar pleno de esperança Com a fé na altareira A guiar seu navegar É preciso o braço firme Para o nele comandar Ser fiel à boa estrela Que indica o rumo certo Ser fiel por todo o caminho Porque assim há de te intervê Para chegar sereno e reto Ao destino de Alena Cláudio Cardoso Participação especial Grupo Cancola Cláudio Cardoso Cláudio Cardoso Vamos lá. 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 Vamos lá.